Música Pessoal, hoje é dia 16 de março, vai dar 9h15 da manhã, deixa eu mostrar pra vocês como que está a casa Ali, a Amanda tá limpando os quartos, o banheiro aqui ó, tá tudo limpinho Ela limpou tudo, ó, tá brilhando o chão A cozinha está limpa também, ó, tá assim Aqui é feijão, que eu tirei pra descongelar pro almoço, mas tá tudo limpinho Aqui é o caroço de abacate, eu troco a água todo dia Eu já plantei abacate no vaso, viu pessoal? Já plantei, só que ficou lá no sobrado, quando eu mudei eu dei pra vizinha Ele ficou da minha altura, no vaso, bem bonito mesmo Ficou com os troncos bem grandes assim, bem largos, sabe? Bem firme mesmo Aí eu dei pra ela, depois nunca mais eu plantei E agora eu fiquei com vontade de plantar de novo Então eu coloquei aqui ó, coloquei dois O que tiver mais bonito eu vou plantar Aqui é o limão Tô esperando ele madurecer pra pegar a semente dele Esse aí eu vou usar a semente pra plantar Aqui tá tudo limpinho, fogão, tudo organizado Aqui tá tudo assim, ó Ó lá ó, nove e dezesseis A pessoa tá dormindo aqui ó Nem aparece gente, ó Se não é a orelhinha ali Vem um e senta em cima dela Tá cansada como sempre Esse horário nem adianta papo com ela Aqui ó, tá organizado Meu esposo tá fazendo uns instrumentos com cano Então tem cano pra todo lado na minha casa Aqui também eu já coloquei a minha misturinha que eu fiz hoje Ó Eu enchi hoje Essa misturinha Aí eu já espirrei tudo Eu deixo ela sempre aqui ó gente Eu deixo ela aqui atrás Principalmente quando vai chegar alguém em casa Aí eu espirro rapidinho na sala, né? Pra ficar um cheirinho gostoso Mas tá tudo ok Aqui ó gente Eu com meu esposo lavamos a garagem Ó lá Ele tá terminando de limpar o carro Que a gente lavou Dá um oi aí pro pessoal Oi pessoal Aí nós aproveitamos Hoje é sexta-feira Aí nós lavamos o Logan E o Uno que está aqui Lavamos os dois carros Aspiramos por dentro Tirei aqueles papelzinhos Aqueles lixos que vai juntando dentro do carro, né? E agora ele tá só terminando de Passar um paninho no painel Organizar umas coisas A garagem está bem lavadinha Já lavei Aí sequei tudo Passei um desinfetante Pra ficar bem cheirosinha Porque ela faz parte da sala, né? Querendo ou não Quem tá aqui na sala Ela tem todo o acesso à garagem Então ela tem que tá bem cheirosa Molhei a minha planta Ó Minha planta linda Tá aqui sozinha Eu deixava os vasos aqui antes, né? Ficava tudo aqui os vasos Mas com dois carros é impossível deixar Né? Aí tem que deixar tudo lá atrás Mas ó Joguei uma água nessas paredes São maravilhosas São de piso Eles imitam a pedra E nossa Aí às vezes eu lavo com sabão Mas às vezes eu só jogo uma aguinha assim Pra tirar a poeira Fica perfeito, ó Fica bem fresquinho a casa E agora ele tá lá Dando uma organizadinha Mas já tá tudo limpinho É só guardar os carros Hoje foram os dias deles Como a gente começou cedo Então é... Já tá tudo lavado O ser continua aqui, ó Ó Nem aparece, Tissa Psss Ô Acorda aí pras meninas ver você Olha pra câmera, menina Ei Olha aqui, Tissa Aí, gente, ó Tá aqui mesmo Morrendo de sono Tá acabada Eu estou lavando roupa Ó O chão acho que eu não vou lavar aqui hoje, não Não vou ficar gastando água Aí eu tô lavando roupa Ó Quase pronta já Então é isso, gente E pronto Fechar o portão Aqui a Amanda passou sequito Enquanto eu tava lavando o carro E aspirando E lavando o garagem Ela passou sequito em tudo Aí eu só espirrei o cheirinho Tá tudo organizadinho Bom, gente Amanda vai plantar a sementinha dela Mostra aí pro pessoal Esse aqui é a sementinha que ela tirou do limão Aí ela tirou a semente Descascou todinha a semente Uma por uma E saiu essas raízes aqui Ela deixou tampado Mais de uma semana, né Nesse papel toalha Umedecido Aí ficou tampadinho aqui Mais de uma semana Agora que enraizou Ela vai passar pro Pra um Pra um pote assim, ó Com terra Ela vai colocar terra aqui Ela já fez uns furinhos E ela vai plantar Vamos ver, gente Se vai nascer Ó, gente Deixa eu mostrar de pertinho Olha lá as raízes Só alguns saíram, né Aí eu mostrei pra vocês lá Que eu deixei um limão maduro Porque esse limão Ela pegou Ele tava bem verde Aí eu vou deixar um maduro Deixar madurecer bem Quando ele estiver quase podre Aí eu tiro a semente Pra fazer esse processo aqui Então vamos lá Ela vai colocar a terra Deixa eu segurar aqui Ó, tá todo furadinho É uma caixinha de leite Vai fazer tipo um tubete Aí ela colocou Ó Esse tanto de terra Nem metade de terra E agora ela vai colocar Folhas secas Essas folhas É daquele dia Que nós limpamos aqui O quintal E eu tirei as folhas secas Das plantas, né Então é daqui de casa mesmo Aí ela tirou Ela esfarelou tudo E agora ela vai colocar ali Agora ela vai colocar Mais um pouco de terra Pra plantar o limão Gente, tem que ser Tipo numa garrafa pet, né Porque o limão A raiz Ele não vai pras laterais Ele desce Por isso que a gente Tá enchendo bem Tem que ser uma coisa comprida Agora ela vai colocar Mais um pouquinho, ó Dessas folhas secas Vai colocar mais terra Vai colocar mais terra Porque a terra Porque a terra ela baixa Quer ver Assim, ó Olha o tanto que ela desce Agora ela vai colocar As sementes Prontinho Prontinho Agora tem que umedecer Um pouquinho só Não pode apertar a terra Senão ela não tem força Pra sair E vai umedecer Um pouquinho a planta E tem que deixar ela Num lugar que tome sol Mas não assim Diretamente Só com um pouquinho de água Prontinho Agora nós vamos ver Se vai dar certo, né Vamos esperar E que Deus abençoe Essa semente aqui Isso aqui é um trabalho De escola Mas eu falei pra ela Que se der certo Depois eu vou passar Pra um vaso Pra gente deixar aqui em casa Então, ó Depois eu mostro pra vocês aí Com o passar do tempo Se deu certo Tá? Tô terminando O meu almoço Aqui eu fiz Feijãozinho, ó Tá quentinho Acabei de temperar Aqui arroz Bem temperadinho Aqui eu estou fazendo Um frango Ao molho, né Os antigos falam Moinho de frango Mas tô esperando Tô esperando ele cozinhar Que eu vou colocar coentro Aí eu já lavei Minha louça E aqui Eu cortei umas batatas Que eu vou colocar junto Então tá quase pronto Só falta o frango mesmo Aqui, ó Tô fazendo Um bolo de banana Pra tarde E é isso aí, gente Bom, gente Acabei agora Meu franguinho, ó Eu deixo tampado Um pouquinho Pra desmanchar A batata, ó Tá molinha, ó Tá vendo? Então tá prontinho Então a gente vai almoçar Meu bolo também ficou pronto Eu vou mostrar pra vocês Aqui, ó Meu bolinho pronto Vou deixar esfriar Pra de tarde Depois eu vou cortar ele Vou salpicar a canela Com um pouquinho de açúcar E vou colocar na geladeira Ele cresceu tanto Que ele tampou até o buraco aqui Aquele negócio Que fica no meio da forma Então, ó Vou deixar esfriar Porque eu não gosto De tomar café com bolo quente Ó, desenformei nosso bolo Já tem receita aqui no canal Esse aqui é o meu bolo de banana Tem bastante receita Lá no começo do canal E essa daqui é uma delas, ó Caique ama esse bolo Ó, ficou assim Ó, bem assadinho Eu vou cortar pra vocês verem Ó, gente Os pedaços de banana Tem bastante banana, ó Fica muito, muito gostoso Tô aqui, ó Fazendo um pão Esse aqui vai ser recheado Me pediram pra fazer Um pão recheado de queijo Com presunto E agora eu vou começar a sovar E agora eu vou começar a sovar A nossa massa aqui Depois eu mostro pra vocês Como que ficou Já tem receita no canal Dessa massa Que é o pão Com recheio de calabresa Só procurar assim Tem aí que varecer Tá? Lá eu recheio com calabresa Mas pode fazer com queijo Presunto Catupiry Essa massa aqui é muito boa, tá? Então eu vou sovar aqui Goodbye Tchau. Tchau. Resolvei a nossa massa. Agora eu vou deixar ela descansando um pouco, depois eu volto aqui pra rechear. Ó como ficou a nossa massa. Eu já limpei a minha pia. Ó. Tá limpinha e agora eu vou começar a abrir, vou fazer dois pães com essa massa e vou rechear. Comecei a rechear, coloquei nesse calabresa triturada com orégano Vou colocar umas fatias de mussarela Tem acho que quatro fatias aqui E umas quatro fatias de presunto E vou colocar esse catupiry aqui, ó Aqui, ó, já terminei um Tá vendo? Tá bem recheado, bem recheado mesmo Coloquei bastante queijo e presunto Esse aqui é só queijo, presunto e orégano A pessoa não queria com calabresa E esse aqui eu coloquei a calabresa, ó Tá bem recheado Esse aqui ficou um pouco maior porque eu coloquei a calabresa, né? Como esse aqui é só presunto e queijo, ele não fica tão grande Mas ficaram assim Agora eu vou colocar pra assar Ficou assim o resultado final dos meus pães, ó Esse aqui é queijo e presunto e orégano Só A pessoa só quis assim E esse aqui tem calabresa, capipiry, queijo, presunto e orégano Então ficou assim, ó Agora eu tô esperando esfriar um pouquinho pra embalar E esse aqui tem calabresa, capipiry, queijo, 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 que